No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez vamos falar aí sobre mais informações atualizadas Inclusive uma oficialização de proposta para um reforço no Grêmio Antes eu quero lembrar vocês que o vídeo aí é patrocinado pela NTG Imports Cara, melhor loja pra vocês garantir aí a sua camisa de futebol de qualquer clube ou seleção do mundo Precinho, precinho E mais o cupom no tag, vocês vão ter mais desconto ainda e levando 3 camisas 3, ou melhor, comprando né, pagando 3 camisas, vocês levam a quarta de graça, é isso mesmo Comprou 3, tá levando 4, de barbada Vai lá ó, link na descrição e também no comentário fixado Te cadastra lá e compra a camisa que tu quiser Que não tiver no site, entre em contato pelo WhatsApp ou então pelo Insta ou por e-mail Que a gente consegue tudo aí pra vocês Beleza, curiosidade, vamos falar então primeiramente sobre a oficialização de uma proposta Ah, isso mesmo Lembra dele, quem tinha falado aí mais cedo Isidro Pita, que o Grêmio ainda estava avaliando o jogador Então, o Veneca Zagrande, ele trouxe a informação que o Grêmio oficializou a proposta aí Para o Ruesca da Espanha, para ter o atacante Isidro Pita O Paraguaio aí, de 23 anos, se eu não me engano é 23 anos A oferta é de 220 mil euros Cerca aí de 1 milhão e 300 reais 1 milhão e 300 mil reais, né Para o empréstimo de um ano do jogador Isidro Pita Ah, centroavante aí, que está hoje, né, no Juventude Ele tem 23 anos, é um promissor atacante Pode pintar aí no tricolor Então, não fiquem surpresos se Isidro Pita, de fato, acertar aí com o Grêmio Beleza, gurizada? Outro jogador agora de saída, tá Campas não está nos planos de Renato Portaluppi E assim que o Grêmio receber uma proposta, deverá ser negociado O empresário do jogador confirmou que houveram aí sondagens dos clubes da MLS Lá dos Estados Unidos e também da Rússia nesses últimos dias Graças a Deus, sai daqui, Campas Sai daqui, ninguém te quer aqui Então, muito bom Curizada, e agora também pintou mais atualização sobre o Carbadio, tá Mais cedo aí, eu tinha trazido que tinha o Leon e o Grêmio Na disputa, né, o Grêmio falou que, ó Tá nas mãos do Carbadio O Leon do México desistiu Isso mesmo que vocês estão ouvindo O Leon do México desistiu de Carbadio Porque a oferta do Grêmio era ainda melhor, né Tinha uma oferta melhor E o Leon também não iria querer fazer leilão Não iria pagar mais pelo jogador Então, por esse motivo Aí, o... O Leon saiu, né Saiu dessa disputa E até porque o Leon lá não tá passando por uma fase muito boa Teve a queda aí do treinador, né A queda do treinador aí Do Leon do México Fez também aí a possibilidade do Grêmio Ter mais Ou melhor, a única, né Até onde a gente tá sabendo aí Agora é a única opção de Carbadio Deixou o Grêmio aí com caminho livre O Carbadio Que era uma exigência Do técnico português O Renato Paiva Para o Leon, né Mas o treinador pediu demissão da equipe mexicana Por conta da divergência Lá na diretoria Do time do Leon do México E de acordo aí com as informações Do argentino César Luiz Merlo Renato Paiva se incomodou Com a falta de apoio dos dirigentes do Leon Para a retirada de alguns jogadores do elenco Outro assim, então O treinador contestou a demora Para a chegada de reforços Então, agora O caminho está livre aí Para o Grêmio Então o Carbadio pode ser O próximo jogador aí O próximo reforço para o Imortal Beleza, gurizada? E agora Vamos falar sobre um assunto delicado Ele Ele mesmo Kahneman Walter Kahneman O Walter Kahneman mantém conversas aí Com o Grêmio Tem conversas com clubes Inclusive o São Paulo É um clube interessado no Kahneman Mas a renovação está travada É isso mesmo, gurizada Que situação que chegamos, né? Com o ídolo Tricolor aí O Walter Kahneman Está querendo muita grana Que é uma coisa que o Grêmio não pode no momento, né? O desejo do Kahneman é permanecer No Grêmio Isso é fato Até pela família Que já está adaptada a Porto Alegre Mas também depende Dos termos propostos Na Argentina também, né? Boca Juniors Lanús e Racing mantém contatos constantes aí Com Martin Weinbush Que é o Empresário do jogador Na temporada aí O Kahneman não andou jogando muitas partidas A gente sabe disso Teve lesão Está recuperado Só que o cara Está pedindo muita grana O Grêmio Fez uma nova proposta ali Com valor fixado ali em 400 mil Com cláusulas de produtividade Que poderia chegar Num valor maior, né? Porém Eles não querem Dessa forma Eles querem o seguinte O dobro disso É O mínimo que eles aceitam No caso 800 mil 900 mil Não sei o exato Mas é pra ser mais ou menos Essa casa 800, 900 mil Por mês Baixar um pouquinho Mas cara É um valor muito alto É um valor muito alto E sem cláusulas de produtividade Fica Pior ainda Fica Pior Ainda A relação, né? Eu não sei, mano Tinha que ter um Tinha que ter um Consenso aí Entre Grêmio Ganneman E empresário Um valor Sabe? Metade do caminho aí Sei lá 500 mil 600 mil Chegar ali com mais Bônus Pela produtividade Aí seria O melhor caminho Para ambos Porém Não sabemos Se é isso Que vai acontecer Infelizmente A situação Está bem complicada E aí que pode ver O Kahneman jogando Imagina até no Brasil Em outro clube Isso aí vai doer Imagina Kahneman Jogando no São Paulo Gurizada Isso aí vai doer Demais E não é só o São Paulo Tem outro clube brasileiro Que também Interessa O Kahneman, né? Então A gente tem que ficar de olho Não é um time só A qualidade do Kahneman O Grêmio não está Numa situação Que Poderia De fato Aí Jogar todos os jogos Não está numa situação Que Pô O Kahneman vai chegar Destruindo Pode pagar um milhão Se soubesse Que o Grêmio tivesse Uma situação dessa E que o Grêmio Tivesse uma situação Para pagar O que está sendo pedido Um milhão Um milhão Um milhão Um milhão é muito dinheiro Enfim São Paulo Sabe qual é o outro clube? Sabe qual é o outro clube Que está interessado No Kahneman Santos Santos Imagina o Santos Tirar o Kahneman Do Grêmio Santos ou São Paulo Cara Qualquer um dos dois Vai ser ridículo Vai ser ridículo Cara Que venda o Kahneman Mas não vende Aqui dentro do Brasil Que essa direção Já não comece errando Dessa forma Por favor Se for vender o Kahneman Tira ele daqui Bota ele para a Europa Para a Argentina Arábia Senegal Sei lá mano Coloca qualquer lugar Não deixe ele Jogando no Brasil Pelo amor de Deus É só isso que eu peço Apenas Apenas Beleza? Deixa o likezão Compra lá tua camisa Na NTG Imports Comprando quatro Ou melhor Comprando três Tu leva quatro E tem mais o cupom NOTAG Vai lá mano Vai lá que tu não vai te arrepender Tamo junto Valeu Um abraço Falou e fui OUFO Emano OUFO Emano Emano Lilia Queita People Is Autocad